Olá, me chamo Belonice, sou especialista em Mega Hair. Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês, vou mostrar como fazer a aplicação de um Mega Hair e como os produtos da Dom Pell podem nos facilitar e nos ajudar neste papel e como eles têm vindo pra facilitar a nossa vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti